Noite fria, Tiger Black E eu no toque, um scot de leve Quebrei na viela, encostei lá no bazim Tava sem cap, joguei no descanso E lá vinha ela, entendi porque a lua não tinha botado a cara Ela roubou o brilho, usando a seu favor Me perdi no bom sentido da vida Ao encontrar ela me tirou dos trilhos O trem descaílhou Só bolou losão nos baile da zona oeste Adivinha quem tava nadar o paturrando forte Só bolou losão nos baile da zona norte É siroque, suco de limão e fumaça pro pote Só bolou losão nos baile da zona leste De copão na mão ela acompanha os gravidez Só bolou losão nos baile da zona sul Eu beloquei ela fazendo chuva de Red Bull Noite fria, Tiger Black E eu no toque, um scot de leve Quebrei na viela, encostei lá no bazim Tava sem cap, joguei no descanso E lá vinha ela Entendi porque a lua não tinha botado a cara Ela roubou o brilho, usando a seu favor Me perdi no bom sentido da vida Ao encontrar ela me tirou dos trilhos O trem descaílhou Só bolou losão nos baile da zona oeste Adivinha quem tava nadar o paturrando forte Só bolou losão nos baile da zona norte É siroque, suco de limão e fumaça pro pote Só bolou losão nos baile da zona leste De copão na mão ela acompanha os gravidez Só bolou losão nos baile da zona sul Eu beloquei ela fazendo chuva de Red Bull E aí, tudo funk oficial Esse canal é viciar mais que pedra de crack, pô